Te Quero Bem Te Quero Já Me Faço Zerir da cor do céu Pra me acalmar E não te comparar com ninguém Teu jeito é de um jeito que nenhuma outra tem Parece que carece do carinho de alguém Eu quero te ensinar Eu sabia que aquele vestido era especial Que ele tinha algo mágico A partir do momento que ele sumiu As coisas começaram a sair dos eixos Eu não consigo acreditar Que justo agora Elas começaram a desandar Logo agora que a nossa vida tinha tomado O rumo mais que esperado por nós duas Essas fotos aqui eu tava pensando A gente ia criar uma delas Pra colocar ali na frente do estúdio Eu particularmente gosto muito dessa aqui Acho que é amarelo ali na frente Vai ficar bom Rápio, você tá bem? Tô Tô ótima Parece, tá Sei lá, tá voada Escuta, se você precisa conversar Qualquer coisa Você pode falar comigo, tá? Tá bem Obrigada, tá? É a foto Isso Na frente do estúdio Eu pensei nessa No amarelo a gente podia ampliar Colocar ali na frente Seria bem bonito Pros clientes chegarem Enfim É ótimo, acho ótimo Só falta sua, inclusive Eu acho ela linda É, eu acho ótimo Fechou então? Fechou É incrível pra mim Eu acho que é mas Não Eu queria te pedir desculpas por ontem. A Helo tinha me mandado mensagem. Eu passei na cafeteria, a gente ficou conversando. Só quando ela perguntou do Felipe, eu lembrei que eu tinha esquecido. O Fernando Vixi, tu me deixou muito comigo. Eu sou uma péssima mãe, como é que eu estou te esquecendo do Felipe? Para com isso, tá? A gente só precisa estar bem mais atento às questões do Felipe. A gente não tem a guarda definitiva dele, enfim. Gostaria de imaginar o que vai acontecer se a gente perder esse menino. Eu sei, eu sei disso. Por isso que eu tenho medo de perder tudo isso que a gente construiu, sabe? Vem cá. Você está precisando de cor. Vem. Vem. Acho que eu vou tomar um banho, tá? Tá bom, amor. Mas parece que vai. Eu sei. Uau. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Alô? Tá, só um segundo que eu já vou falar. Pera aí. Tchau. Fazia tanto tempo. Eu tinha planos de voltar. É sempre aquela possibilidade remota de um dia, quem sabe. O término do meu casamento foi o estopim. Foi o pontapé inicial para retornar ao meu passado. Não de onde eu parei. Mas agora, por outra perspectiva. Até porque, depois de tantos anos, eu havia mudado muito. O tempo. Vamos falar sobre o tempo. Um dos ditados populares mais famosos é O tempo cura tudo. Eu sempre acreditei muito nesse ditado. Mas dessa vez o tempo me surpreendeu. Me mostrou que só cura o que a gente quer que seja curado. Porque, quando eu vi a Manuela, meu coração disparou. Sabe aquela sensação de namoro adolescente? Que não consegue ver a pessoa que ama e logo começa a gaguejar. A mão soar e fica sem saber o que falar. Foi exatamente assim que eu fiquei. Me vi novamente ali. Desprotegida. Espida. Com medo. Sentindo a mesma coisa que eu sentia na adolescência. Pelo meu primeiro amor. E aí? E aí? E aí? E aí? A gente precisa conversar. Tá, mas que caixa é essa? Então. Sobre ela que a gente vai conversar. Tá? Essa caixa é uma surpresa pra Manu. E aí eu vou precisar que você pegue sua mochila. Coloque todos os roupas que você gosta. Tudo que você puder pegar pra se divertir. Você pega seu tablet. Porque você vai ter que dormir na vovó. Por quê? O que aconteceu? Nada. Eu vou sair com a Manu. Ah, nossa. Tá bom. Ué? Que que foi? Você não gosta de dormir na vovó, não? Gosto. Mas eu gosto mais de ficar com você. Oh, meu amor. Eu amo ficar com você também. Mas ó. Agora vamos. Senão a gente vai acabar com a surpresa do Manu. Fechou? Corre lá. Pega tudo. Vai, vai, vai. Cuidado, garoto. Pega tudo. Vou ficar bem. Não, não. É legal. Lela a gente vai acabar com essa parte da parte. Tem que ser legal. Iis que a gente vai dar uma vez com você. Também, não, não. Não, não. É legal. É legal. É legal. Eu vou sair lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, filho. Cheguei. Você está lindo para o meu vovó. Bora? Quer aguardar a mexida, não? Nina! Felipe? Ué, não tem ninguém em casa? Para mim a única coisa que importa no mundo é o amor que eu sinto por você e a família linda que nós estamos construindo. Espero que goste do presente e peço que me espere vestida com ele. Te amo, Andy, e sempre. Beijo da sua Nina. E aí? E aí? E aí? Gostou da surpresa, amor? 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 Gostou da dire collateral, amor? Gostou da surpresa, amor? Gostou da surpresa, amor? E aí? Onde a gente vai isso? Gostou da surpresa, amor? Não, 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 não. Mas eu filhinha. Isso, filha. Vai ficar com a minha mãe. Você já prensou em tudo. Ficou um pouco preocupada porque ele acabou de me fora. Ele vai ficar bem, de verdade. E de qualquer forma o corpo todo o neto tem que conviver com a avó. E você também tem que parar com essa mania de não deixar que as mãos destruam seus próprios netos. Sua mãe vem mimar muito ele. Já estou até vendo. Deixa eu só... Deixa eu só uma coisa rapidinha. Deixa, claro. E tocar no batom tudo de novo. E eu vou morrar todinha de novo. Eu quero te ensinar. Ah, 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 ah. Você sabe que uma das coisas que eu mais amo na vida é tipo sorrir desse jeito. Você está radiante, evidente. É você que vai fazer isso aqui desse jeito. A gente precisa fazer isso mais lento, sabia? Sim senhora, vou providenciar. Acho que eu já sei, acho que pra acabar essa noite com chave de ouro eu pedi uma sobremesa especial. Ah é? Não adianta perguntar que eu não vou falar cobertura, não vou falar cheia, não vou falar nada. Ah é, surpresa então. Completamente surpresa senhora. Você está demais, hein? Você merece. Você já pensou em tudo? Tudo isso? Você já pensou em tudo isso antes? O que você acha? Você é demais, você é demais. Malu! 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 Como não lembrar do teu sorriso quando não espero só você enchecar? Como não lembrar da cor do teu vestido? Tô quase azul, invade meu habitat Te quero bem, te quero bem, te quero já Me faço zerir da cor do céu pra me acalmar Da saudade de quando você não tá Que insiste em devastar Como não lembrar da nossa cara Quando não dispara só pra me alcançar Como não lembrar que a gente nunca para de sorrir Me sinto seu marajá Te quero bem, te quero bem, te quero bem Te quero já Me faço zerir da cor do céu pra me acalmar Me faço zerir da cor do céu pra me acalmar Me faço zerir da cor do céu pra me acalmar